Olá pessoal, mais um Meio Dia Sem Mesmas Palavras e hoje nós vamos falar dessa molécula, dessa proteína chamada lipoproteína A. No vídeo que eu fiz da live do colesterol, eu já expliquei algumas coisinhas lá pra vocês, mas hoje eu vou explicar especificamente sobre os riscos envolvidos na elevação dessa lipoproteína A no nosso sangue. Não vamos confundir a lipoproteína A com a apolipoproteína A. A apolipoproteína A, gente, é uma proteína que tá na membrana da molécula do colesterol bom. Então, quanto mais a apolipoproteína A eu tiver no meu sangue, mais protegida de um evento cardiovascular eu vou estar. Já a lipoproteína A é uma molécula que, na verdade, os cientistas e a medicina não têm muito ainda o porquê da gente fabricá-la. Por que que a gente tem essa lipoproteína A no nosso corpo? E a gente consegue ver que tem populações que têm essa lipoproteína A bem normal e tem populações que têm ela muito alterada. O valor normal dessa lipoproteína A é até 30, mas a gente sabe que ela está envolvida no processo de transporte de colesterol e nos fatores de coagulação. E uma coisa os estudos científicos deixam bem claro. Quando as pessoas têm uma lipoproteína A muito elevada, bem acima de 30, elas aumentam a chance de eventos tromboembólicos. O que que é isso? Aqueles coágulos que podem migrar para o cérebro, para o pulmão, ficarem na perna, nas artérias. Então, realmente, ter uma lipoproteína A elevada é um fator de risco. Ai, Sibeli, e agora? Minha lipoproteína A é 80, 70. Eu tenho que desesperar? Bom, gente, a lipoproteína A, como eu disse, ela é um dos inúmeros, dos inúmeros mesmo, fatores de risco cardiovasculares. A gente tem hoje descrito mais de 25. Na nossa prática diária, a gente dosa uma grande, uma grande mesmo parcela desses fatores. Então, essas pessoas que têm lipoproteína A elevada, elas já têm um fator de risco. Então, os outros têm que ser muito controlados. E quando eu tô falando dos outros, eu tô falando da glicemia de jejum, da hemoglobina glicada, das proteínas inflamatórias do sangue que também aumentam o distúrbio de coagulação, como a proteína C reativa, como fibrinogênio, como a ferritina, aquela própria análise indireta do colesterol que nós vimos lá na live do colesterol, aquilo ali também tem que ser mensurável e controlado. E os outros fatores de risco que a gente fala como modificáveis. O não tabagismo, o exercício físico, o controle do estresse e uma alimentação adequada, bem como o sono reparador. Por que que é importante dosar lipoproteína A? Primeiro que eu já defino essa elevação de risco e às vezes a gente pode usar, às vezes, alguns fitoterápicos que, às vezes, não vão abaixar muito essa lipoproteína porque ela é de característica genética e populacional, mas vão controlar os outros fatores de risco. E nisso a gente pode estar usando o ômega 3, o extrato de alho envelhecido, o extrato de bergamota, às vezes até a própria aspirina. Na verdade, cada pessoa vai ser uma estratégia diferente. E eu costumo dizer que ainda é muito importante dosar essa lipoproteína, principalmente em mulheres, jovens, por causa do uso de anticoncepcional, que hoje é uma prática indiscriminada. E nós já conversamos aqui em outros vídeos sobre o uso de um anticoncepcional e linkamos o aumento de risco de trobose e embolia com o anticoncepcional. Então, imagina uma mulher, uma menina, uma jovem, uma adolescente que tenha essa lipoproteína A elevada ou a proteína C-reativa ou a ferritina elevada, predispondo assim a maior risco de evento tromboembólico, ainda ter, por sinal, o uso de anticoncepcional prescrito ou estimulado. Então, é interessante dosar essa lipoproteína A. Eu volto a repetir que o valor de referência é até 30 e que sim, às vezes não tem nenhuma medida específica para baixá-la, mas outras condutas diversas vão controlar os outros fatores de risco do ponto de vista que tem muitos longevos, pessoas bem mais de idade com lipoproteína A e que nunca tiveram um evento cardiovascular se controlar dos outros fatores de risco, ok? Por hoje é só, até o próximo Meio Dia Sem Minhas Palavras. Fiquem com Deus!